A questão diz o seguinte, acerca dos conceitos de hardware do Microsoft Word 2013 e do sistema operacional Windows 8.1, julgue o item. O barramento PCI Express não suporta a instalação de placas aceleradoras gráficas, certo ou errado? Pessoal, o que é o barramento PCI Express? O barramento PCI Express é um barramento que aparece na forma de slots lá na placa-mãe, que serve para conectar diversos tipos de placas de expansão. Entre essas placas, nós podemos sim conectar as placas de vídeo, que são as chamadas placas aceleradoras gráficas, porque produzem um acelerar no render ou um acelerar nas imagens que vão aparecer na tela do computador. Quer dizer, acelera o processamento relacionados às imagens que vão aparecer na tela do computador. Então, deixa eu mostrar primeiro isso para vocês. Aqui nós temos uma placa-mãe e aqui eu mostro para vocês vários slots. Os slots são os encaixes da placa-mãe para conectar placas de expansão. Por exemplo, eu tenho aqui esses slots em azul, que são slots PCI Express. Esses slots PCI Express permitem a conexão de vários tipos de placa. Hoje em dia, as mais diversas, placas de vídeo, placa de rede, placa de som, entre outras. E é hoje considerado um dos barramentos mais rápidos para a conexão de placas de expansão. Esse PCI Express, agora vocês vão ver aqui a placa-mãe de cima, eu vou destacar, esse aqui é o conector PCI Express dessa placa-mãe. É aqui que eu posso sim conectar outras placas de expansão, como por exemplo, uma placa de vídeo. E essa placa de vídeo que eu vou conectar nesse slot da placa-mãe, então essa placa de vídeo que eu vou conectar nesse slot PCI Express da placa-mãe, é uma placa aceleradora gráfica, porque essa placa de vídeo tem processador próprio para acelerar o processamento relacionados às imagens que vão aparecer na tela do computador. Então, quando a gente volta para a questão e ele diz, o barramento PCI Express não suporta a instalação de placas aceleradoras gráficas, é claro que está errado, porque ele suporta sim. Aliás, hoje em dia, um dos principais padrões para a conexão de placas de vídeo, isto é, placas aceleradoras gráficas na placa-mãe, são os slots PCI Express. E esses slots PCI Express, eles pertencem ao chamado barramento PCI Express. É claro que não é o único, né? Quando eu me pergunto, professor, mas existem outros slots na placa-mãe? Claro que sim, aqui eu tenho slots PCI, que é um padrão mais antigo, tenho aqui o slot PCI Express, tenho os slots SATA para conectar unidades de armazenamento, como unidades de disco rígido, os SSDs, unidades DVD. Tenho aqui os slots para memória RAM, que é onde eu conecto os pentes, as placas, os módulos de memória RAM. Nessa placa-mãe ainda aparece um slot bem antigo chamado IDE, que era utilizado há muitos anos atrás como um padrão para a conexão de unidades de disco rígido. Hoje em dia já caiu em desuso. Mas é isso que eu quero mostrar para vocês. Numa placa-mãe nós temos vários slots, entre eles o do barramento PCI Express, muito utilizado para conectar placas aceleradoras gráficas. Por isso, errado a questão, certo? Deveria dizer que ele suporta, sim, e é muito utilizado para a instalação de placas aceleradoras gráficas. Ok, pessoal? Tchau. Tchau. Tchau.